Augusto, você falava há pouco aqui, indagava inclusive a Karina Kufa sobre a questão da injustiça da justiça, né? Eu me lembrei daquelas frases clássicas, né? Justiça que tarda falha, né? Como é que você vê? Você já esperava esse tipo de argumento aí onde a retórica aí, baseada no tal processo legal, né? Pode interferir de forma negativa num processo onde as provas são tão óbvias, né? E estão tão as claras para a população toda, né? Eu acho que... eu esperava esse tipo de defesa porque eles não têm alternativa, né? Os aliados do presidente também não têm alternativa. O ministro Torquato Chardim critica, como lembrou a Ellen, a leveza aprece a informalidade com que se abandonou o devido processo legal. Eu estranho a leveza aprece a informalidade com que o ministro muda de ideia. Em 8 de julho de 2015, no site do escritório de advocacia que ele tem, ele escreveu um artigo que tem um trecho que eu cito agora e que diz tudo. Aspas. Desconstituído o diploma da presidente Dilma sobre esse julgamento. Desconstituído o diploma da presidente Dilma, caçado estará o vice Michel, visto que a eleição do vice é mera decorrência da eleição da titular. Ponto. Quem muda de ideia assim, merece ser comentado num post, que eu dei o título lá, veja, foi o que eu disse aqui, de Temer troca 0 por 171. O ministro se queixa da pressa, das perguntas do pouco tempo. Ele mandou, a assessoria dele entrou em contato com o departamento jurídico da Abril e me deu duas horas, um ultimato, para que eu me retratasse. Eu disse que não me retrataria de nada e que eu mantinha. Talvez eu não tenha explicitado que você mudar de ideia assim, você contar uma história conforme as circunstâncias, é um caso sim de estelionato, que está capitulado no artigo 171. Esse é o ministro Torquato. Fez isso e eu repito aqui, certas, é pena que a ameaça não se concretizou, porque certas ações judiciais eu trato como medalhas, tá? Só com o Collor eu já recebi seis. Então, conforme o cara que te processa, você pode ter certeza absoluta de que você tem razão. Eu só quero saber, só repete, quantas horas ele deu para você responder a trocar aí? Duas horas? O aviso chegou às dez, ele me deu duas horas para me retratar, olha, poderia dar um mês, tá? Que eu não me retrate.